A Superintendência Geral da Polícia Civil realizou o segundo encontro de planejamento estratégico da instituição com o objetivo de apresentar os resultados já alcançados no planejamento do período de 2017 a 2021. No evento, foi apresentado a nova imagem visual da Polícia Civil, que seguirá o mesmo padrão em todo o país. O auditório do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe sediou o evento. Delegados, agentes e escrivãos conheceram o novo símbolo da Polícia Civil do Estado. A nova identidade será padronizada em todo o Brasil. Apenas o brasão estadual irá mudar. Existe uma resolução do Conselho Nacional de Chefe de Polícia, onde todos os delegados gerais de todo o país decidiram que a imagem da Polícia Civil deveria ser uma só em todo o país. E isso passando pelo brasão, pela plotagem de viaturas, pela identificação das unidades, para que todos nós, policiais civis, tenhamos uma identidade própria e única. Durante o evento, também foram apresentadas as metas já alcançadas do planejamento estratégico estabelecido para cumprimento entre 2017 e 2021. Entre elas, a modernização da gestão administrativa da Polícia Civil. Prestigiar esses policiais, trazendo para eles premiações, troféus, medalhas, tudo aquilo que traga para esse policial, aqueles que atingiram as metas, que traga para eles aquela vontade de continuar servindo cada vez melhor. O evento também abriu espaço para comemoração. Departamentos da Polícia Civil, que se destacaram durante o ano de 2018 por sua atuação, receberam o selo de excelência. Quando você tem servidores que, embora encontrem dificuldades nas suas unidades, eles ainda assim se dedicam e conseguem bons resultados para a população, a gente tem que realmente prestigiar, a gente tem que comemorar. As atividades foram encerradas com uma palestra motivacional do ex-capitão do BOP, no Rio de Janeiro, Rodrigo Pimentel, roteirista do filme Tropa de Elite. Hoje, ele atua em todo o país, com palestras sobre liderança, trabalho em equipe, superação de metas e autorealização no cumprimento de tarefas.